Eu adorei essa nova plataforma de leitura da minha escola. Eu também, é bem mais prática e mais literativa. E é mais fácil de levar para os lugares também. Você acredita que no Kindle tem um monte de livro e até dá para ler livro em inglês? Dá para ler Harry Potter? Dá, você gosta? Aham. Nossa, tem sete livros aqui. Você já assistiu os filmes? Já, é muito legal. Nossa, eu também adoro ler livro. O Kindle eu acho interessante porque ele apresenta uma coisa nova para a gente aqui, como uma biblioteca virtual. Ele tem um ajuste de alcance de tela, a gente pode aproximar ou distanciar a tela. E aí ele não tem aquele reflexo que bate aqui e vai para a nossa cara. Para quem usa óculos aqui, isso é muito importante. Ele apresenta a pesquisa de edição, a pesquisa do dicionário. O prudente isso é muito importante porque o mundo, cada dia, está evoluindo. E a gente agora está revolucionando os livros agora. Pode ler a qualquer lugar, fazer qualquer coisa com ele. A gente pode ler aquele livro com tranquilidade, como um livro normal. É muito bom, é incrível o Kindle. Eu recomendo para todo mundo que estiver assistindo isso. Eu recomendo para todo mundo que estiver assistindo isso. Eu recomendo para todo mundo que estiver assistindo isso. Eu recomendo para todo mundo que estiver assistindo isso. Eu recomendo para todo mundo que estiver assistindo isso. Obrigado.